Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Onde invadir Nós com os alemão Vamos se divertir Porque no Dendê Eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole Nem pra DRE Pra subir aqui no morro Até a Bop treme Não tem mole pro exército Civil nem pra PM Eu dou o maior conceito Para os amigos meus Mas morro do Dendê Também é terra de Deus Vem Deus, DJ Vamos lá Morro do Dendê É ruim de invadir Nós com os alemão Vamos se divertir Porque no Dendê Vou dizer como é que é Aqui não tem mole Nem pra DRE Pra subir aqui no morro Até a Bop treme Não tem mole pro exército Civil nem pra PM Eu dou o maior conceito Para os amigos meus Mas morro do Dendê Também é terra de Deus Vem um de AR15 E outro de 12 na mão Tem mais um de pistola E outro com dois oitão Um vai de Uru na frente Escotando o camurão Tem mais dois na reta Guarda mais tão de croque na mão Amigos que eu não esqueço Nem deixo pra depois Lá vem dois irmãozinho De 762 Dando tiro pro alto Só pra fazer teste De Ina Indra Até que pintou O meu de enxeste Aqueles são bandido ruim E ninguém trabalha De AK-47 Na outra mão a metralha Esse rap é maneiro Eu digo pra vocês Quem é aqueles cara De M16 A vizinhança dessa massa Já diz que não aguenta Na entrada da favela Já tem ponto 50 E se tu toma um pá Será que você grita? Seja de ponto 50 Ou então de ponto 30 Mas se for alemão Eu não deixo pra amanhã Acabo com safado Dois no tiro de pazão Porque esses alemão São tudo safado Vem de garro As velha Dá dois tiros E sai voado E se não for de revólver Eu quebro na porrada E finalizo o rap Detonando de granada Palaká 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 Valeu Paparapá Paparaj Que pum Vem onde é R15, outro de 12 na mão Vem mais um de pistola e outro com dois oitão Um de uro na frente, esgotando o camburão Vem mais dois na reta, guarda, mas tão de croque na mão Amigos que eu não esqueço, nem deixo pra depois Lá vem dois irmãozinhos, de 762 Dando um tiro pro alto, só pra fazer teste De Ina Indra, até que pistou, usou de enxeste A vizinhança dessa massa, já diz que não aguenta Nas entradas da favela, já tem ponto cinquenta E se tu tomar um par, será que você grita? Veja de ponto cinquenta, ou então de ponto trinta Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês Quem é aqueles caras de M16? Mas se for alemão, eu não deixo pra amanhã Acabo com o safado, dou-lhe um tiro de pazã Porque esses alemão, são tudo safado Vem de garruxa velha, dá dois tiros e sai voado E se não for de revólver, eu quebro na porrada E finalizo o rap detonando de granada Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Obrigado.